O bom da cultura é isso, né? Que a gente tem essa liberdade de... Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Áurea Carolina Cadela. Ah, querida Áurea! Beijo, viu? Ela ali! Então, gente, é isso, essa liberdade que a gente tem de estar à vontade, que a gente entende que a cultura é uma coisa viva, né? E ela sempre se reinventa. Não adianta, não existe como matar a cultura. A cultura é ser humano, a cultura é nós, a cultura é nossa memória, passado, presente e futuro. Ela se reorganiza e... A Ana de Holanda, cadê? Ana, ministra, um abraço, querida. Que bom que já foi ministra da cultura. Então, cumprindo como eu falo... Janja, você quer falar alguma coisa? Quer, Márcio? Vem, dê um alô aqui, vai, Márcio. Vem cá. Fala uma coisa rápida, vem cá. Vem cá, os dois. Vem cá. Vamos compartilhar. Cultura é assim mesmo. Cultura é assim mesmo. Depois da Maria e da Margarete, eu falo o quê, gente? Eu só tenho a dedicar essas mulheres maravilhosas à cultura. Vocês sabem o caminho que a gente fez aí durante a campanha no ano passado, levando a cultura em toda a campanha. Eu e o Márcio, a gente trabalhou muito por isso. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Parabéns, Maria. Você vai fazer um trabalho maravilhoso na Funarte. E, Margarete, a gente te ama. Bom, depois da Maria, da ministra e da Janja, é difícil ter o que falar. Só dizer o seguinte, é muito orgulho de fazer parte desse time, ter essa equipe e, sobretudo, de poder construir políticas públicas, não só para a comunidade cultural, mas para 215 milhões de brasileiros que têm a cultura como um direito. A cultura voltou, a Funarte voltou e, como diz a ministra, bora trabalhar. Bora! É isso aí. Agora, cadê a equipe da Funarte também? Entra aqui também. Vem cá, Maria. Eu gosto disso, eu gosto de coletivo. Eu gosto disso. Cadê o pessoal, a equipe da Funarte? Cheguem mais aí. Cheguem mais aqui. Então, gente, quem gostou, dá um gritão aí. Quem me chamou, quem vai querer voltar para o ninho e redescobrir seu lugar? Batendo assim, ó. Tchau. Para retomar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação. A arte de sorrir. Cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver. E não esquecer, ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. A cultura não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação. A arte de sorrir. A arte de sorrir. Cada vez que o mundo diz não. E eu desejo amar a todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como ser feliz. Eu quero é ver feliz. Eu quero é ver feliz quem andar comigo. Você verá que é mesmo assim, a cultura não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação. A sua imaginação. E nunca mais ninguém vai nos dizer não. Isso aí. Beijo. Parabéns, Funarte. Parabéns. Parabéns. Parabéns.